Amigos da Rede Amparo, boa tarde, hoje é terça-feira, continuando então a nossa campanha Rede Amparo Responde. E hoje a pergunta é de um amigo que tem a mãe com Parkinson e que ela tem problemas de equilíbrio e que alguém, ele ouviu falar, alguém recomendou para a mãe dele aquela plataforma vibratória e ele quer saber então se realmente esse tipo de treinamento, esse tipo de tratamento pode ser benéfico para melhorar o equilíbrio de pessoas com Parkinson, no caso dele, tamanho dele. Bom, então primeiro acho que todo mundo conhece essas plataformas, né? Essas plataformas são essas que são, muitas vezes são oferecidas por programas de televisão e também algumas lojas especializadas que são aquelas plataformas que você, um aparelho que você fica em pé e ela tem uma, você fica em pé sobre uma plataforma e essa plataforma fibra de uma forma bastante intensa. Ela tem um apoio para as mãos para você se segurar, enquanto essa vibração ela vem dos pés para todo o seu corpo. Então é uma vibração que vai se acendendo pelo seu corpo a partir dos pés, tá certo? Bom, o fabricante, né? Os fabricantes, não existe só um fabricante, eles sugerem uma série de efeitos positivos para a saúde, desde perda de peso, melhora da circulação, melhora da tensidade óssea, melhora do equilíbrio, do tônus muscular. Então eles sugerem, eles oferecem o produto sugerindo que ele possa trazer vários efeitos benéficos para a saúde, certo? Bom, nós vamos procurar então quais as evidências científicas, quer dizer, quais as evidências de estudos controlados de uma forma mais rígida, seguindo os critérios científicos que testaram esse tipo de terapia especificamente para pessoas com Parkinson e especificamente para melhora do equilíbrio de pessoas com Parkinson. Então nós encontramos um estudo bem recente que incluiu mais de 60 pacientes e que dividiu esses pacientes em três grupos. Num grupo que fez o que eles chamam de fisioterapia convencional, que é a fisioterapia baseada em exercícios para postura, para equilíbrio, para alongamento, para fortalecimento. Um outro grupo que fazia só a plataforma, então eram oito posturas diferentes, que as pessoas mantinham durante oito, é, durante, desculpa, durante 20 segundos na plataforma, é, com descanso de um a dois minutos. E depois um terceiro grupo que era o que eles chamam de grupo combinado, aonde a pessoa fazia uma combinação entre essas posturas em cima da plataforma e exercícios que também incluíam alongamento, fortalecimento, certo? E isso foi feito em 20 sessões, 3 sessões por semana, então mais ou menos 7 semanas, menos de 2 meses de tratamento. E eles usaram uma escala específica para avaliar o equilíbrio, uma escala de equilíbrio que especificamente avalia a capacidade que a pessoa tem de mudar de postura, de ficar num pé só, então várias atividades que envolvem esse controle postural, incluindo esse controle de equilíbrio. Bom, o que que ele encontrou? Ele encontrou que depois dessas 20 sessões, os três grupos tiveram uma melhora. Então, tanto o grupo que fez o que ele chama de fisioterapia convencional, quanto o que fez combinado a fisioterapia convencional mais a plataforma, como também o grupo que só fez a plataforma. Eles encontraram que houve um aumento, né, uma melhora na pontuação, então, nessa escala. Pois bem, quando eles compararam o tamanho da melhora entre esses grupos para ver se um tratamento era superior ao outro, se uma das três formas de treinamento tinha promovido resultados melhores do que os outros, estatisticamente, ou seja, matematicamente, eles não encontraram diferenças, certo? Ou seja, do ponto de vista estatístico, que é o que nos permite falar que tem uma grande probabilidade disso ser verdade, não só para as pessoas que participaram desse estudo, mas para outros grupos de pessoas que venham a experimentar esse treinamento consigo o melhor resultado, isso eles não conseguiram. Mas, os resultados que eles encontraram sugerem que o grupo que fez a terapia combinada, tanto a plataforma quanto os exercícios dessa fisioterapia chamada de convencional, eles têm uma tendência a apresentarem resultados melhores, eles têm uma tendência a terem resultados superiores aos outros grupos. Lembrando, mais uma vez, que isso não é estatisticamente significativo, mas ele encontrou indícios que sugerem que entre os três treinamentos, esse tenha sido o mais eficiente, tá certo? Então, como a gente tem defendido sempre para vocês, né, essa linha de cuidado, que é a linha de cuidado preconizada pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento de doenças crônicas, né, que a gente chama de cuidado centrado na pessoa, aonde a pessoa, depois de se informar, ela deve, então, escolher, ela deve decidir, as preferências dela devem ser levadas em consideração para a escolha do seu tratamento, para as decisões do seu tratamento. Então, se a gente levar em consideração os resultados desse estudo, aonde as três formas de intervenção foram eficientes e que a combinada talvez seja um pouquinho mais eficiente, resta, então, conversar, então, com essa pessoa que tem Parkinson, com a mãe desse nosso amigo que tem Parkinson, tá certo? Para que ela, então, tecida se ela prefere, então, fazer a fisioterapia convencional, se ela quer experimentar a fisioterapia combinada com a plataforma fibratória. Isso depende, então, das preferências dela, da disponibilidade que tem no aparelho, do custo, então, tá aí, vai ser uma decisão levando em conta vários outros fatores, já que, cientificamente, as duas formas de intervenção são eficientes para melhora do equilíbrio. Ou seja, o importante é tratar do equilíbrio, o importante é fazer exercícios, é compater esse declínio, né, esse prejuízo, então, no equilíbrio, tá certo? Então, espero ter respondido. O trabalho que nós usamos aqui para responder vai ficar disponível, então, no nosso site, para quem quiser ver mais detalhes. Então, muito obrigada, até amanhã!